Se você quer comprar microfones ou outros produtos do universo do áudio, conheça a loja Rede Discovery. Link na descrição com um desconto especial pra você. Quer comprar o FM 2020? Link na descrição. Corre lá e aproveite. Fala, meus queridos. Tudo bem com vocês? Episódio 17, não é isso? 17. Hoje contra o Anápolis. No episódio passado, sexta-feira, eu terminei falando que teria um jogo contra o Joinville, né? Em casa ou fora de casa? Não me lembro aqui agora. Não, foi fora de casa pela Copa de Santa Catarina. Acho que é isso. Sendo que o jogo foi adiado para setembro, dia 24 de setembro aqui no jogo, porque teria já um jogo no estádio do Joinville que é compartilhado, tá? Ele é um estádio, deixa eu ver aqui, ó. A área no Joinville, que também é compartilhado aí com as equipes Fluminense do Itaúm e também a nação, né? De Santa Catarina. Então, assim, teria um jogo, né? Pela equipe do Fluminense de Itaúm pela série regional. O jogo teve de ser adiado, pra entender, né? Ou seja, a gente ficou aí uma semana direto, sem ter jogos oficiais, nada disso. Eu marquei um amistoso para o time... para o meu time B, né? Jogar no meio da semana, onde antes de quando seria o jogo contra o Joinville. Jogaram, estão bem de forma física, isso é muito bacana. E os meus titulares tiveram aí uma semana pra trabalhar. Já eu selecionei o treino de preparação pra grande jogo, porque rolou o empate contra o Anápolis pelo Brasileirão Série D, né? Na segunda eliminatória e tal. Na segunda fase, aliás, primeira eliminatória. Eu acho que é assim que se fala. Deixa eu ler aqui. Segunda fase, primeira eliminatória. É isso aí. Rolou aquele empate por um a um, fora de casa, no estádio deles com um gramado horrível. E agora nós estamos jogando em casa, na luta, pra conseguir uma vaga, um acesso para a próxima fase. Aliás, para a próxima eliminatória. E eu acho que temos grandes chances, tá? O elenco tá muito bom, tá forte, tá conseguindo entender o que eu quero taticamente. O trabalho foi tão forte que nem a condição física chegou a 100%. Porém, preparação física tá muito forte. Enfim, o time tá jogando bem e eu espero, sim, que a gente consiga um bom resultado aí contra o Anápolis jogando em casa. Agora aqui é o seguinte. Deixa eu só remarcar o negócio aqui que eu vou tirar esses jogadores de jogada da equipe B. Vamos ver aqui. Depois de enfrentarmos o Anápolis, teremos mais quatro partidas. No caso, contra os reservas do Havaí, que eu vou entrar com o time reserva. O Havaí é líder da Copa de Santa Catarina, né, com 15 pontos, tem dois jogos a mais do que a gente. Mas nós podemos conseguir um bom resultado, sim. Depois contra o Brusque em casa, novamente, com o time principal e contra o Ercílio. Não sei se depois da equipe passar o Anápolis vai ter o sorteio, vai ter jogo aí, né, substituindo a partida do Brusque ou do Ercílio, não sei. Mas caso não tenha, né, a sequência vai ser essa. A equipe reserva contra os reservas do... Aliás, o time B contra os reservas do Havaí. O time principal contra a equipe do Brusque. E o time reserva contra o Ercílio Luz. Eu trouxe mais um preparador, que é esse Hamilton Faria, preparador físico. O meu alenco está cada vez mais completinho. A equipe técnica da minha está cada vez mais completinha. Estou observando mais um lateral direito, porque o Flávio, para o ano que vem, não vou ter como utilizar, se eu quiser ir longe na Série C, caso eu consiga o acesso. O Bruno Leite, eu quero mantê-lo na equipe, porque apesar de não ter iniciado numa boa fase, ele tem jogado muita bola nos últimos tempos. Desde que eu coloquei a minha tática, né, para ser um pouco mais pausada, um pouco mais tranquila, o Bruno Leite teve uma evolução, sei lá, quase de 90% do que ele entregava nos jogos. O Antônio Carlos é jovem, tem contrato até do 2020, finalzinho ali, jogando muita bola também. Pode ser que fique no ano que vem como o principal. Jonathan, renovou o contrato com a equipe também, deve ficar durante o ano que vem, tem jogado muita bola. Para a zaga, eu estou querendo manter apenas o Thiago Carvalho, que pode ser um defensor com bola. Só que eu estou querendo trazer mais três zagueiros que sejam bons como defensores com bola, né, aqueles zagueiros que conseguem pensar mais e distribuir mais o jogo. O Thiago Carvalho, ele é perna direita, joga pela direita da zaga. Eu quero mais um zagueiro que também tenha essa característica, que tenha a perna direita, e mais dois zagueiros que tenham essa característica, que joguem com a perna esquerda, para ter esse equilíbrio, né, de ambos os lados ali. Também estou olhando mais um meia ali, né, mais um armador recuado de apoio para ser banco do Lucas Morelato, enfim, estou vendo também mais um volante que seja um bom ou médio defensivo, como é o Silva, ou um armador recuado defensivo. Também olhei ali um pouquinho, um armador avançado para ser banco do Davi, ou então ser titular no lugar do Davi. O Davi pode perder espaço para o ano que vem pela idade, vai ter 36 anos, mas está muito em aberto. Para a ponta direita, nós já temos aí, né, o Tartar e o Gustavo Hermel. Estou, inclusive, renovando o contrato com esse Gustavo Hermel. Até o final de 2021, vai ganhar 4 mil a mais, ou seja, 48 mil reais. Agora ele ganha 44, então acho que vai ser legal para a gente poder mantê-lo no elenco para mais duas temporadas, o que vai aumentar muito o valor dele. Para a ponta esquerda, no caso onde temos aí o Leilson, que está cada vez mais habituado a atuar naquela função, e também o Gabriel Morbeck, que está evoluindo, apesar da fase não ser boa, eu acho que eles vão poder continuar no elenco para o ano que vem, ajudando a equipe na Série C. E para o ataque, o Tales Magno dificilmente eu vou conseguir aí renovar o empréstimo dele para o ano que vem. Vou depender muito do Vasco, do que o Vasco vai querer fazer com o jovem atleta. Mas caso ele não fique, eu trouxe aí o Douglas, que pode ser uma boa opção para o futuro no clube, né, caso ele evolua ali, né, decisões, concentração, antecipação, também um pouquinho de finta, passe. Ele pode virar, assim, um atacante importante para a equipe. O Alisson, ele até que joga bem, está evoluindo bastante o lado psicológico. Mas, sinceramente, eu não vejo ele mais sendo aquele cara tão importante para o ataque, porque ele não está rendendo bem. O Jefferson, cadê o Jefferson? O Jefferson também é um bom atacante, mas tem muita dificuldade ali em relação ao jogo sem bola dele, ao passe, à visão de jogo, trabalha em equipe. Até que ele tem feito gols, legal, ele até que é bem efetivo no ataque. Mas para ser titular absoluto de um elenco que tem aí, Davi jogando muito, Leilson, Tartar, esse Morelato também está começando a evoluir, jogadores que têm uma boa estrela, ele já seria mais contestado. O Magrão vai ser titular dessa temporada atual. Para o ano que vem, eu acho até que ele vai se aposentar no final dessa temporada. Não sei, ele tem contato até o final de 2020, mas ele deve se aposentar, porque ele vai ter 43 anos no ano que vem. Ele pode vir a ser aí um goleiro reserva de luxo, né? O capitão do elenco, jogar de vez em quando, e eu utilizar o LIA no que vem, ou trazer um outro goleiro importante e de qualidade para revezar com o Magrão. Mas aí é uma coisa que eu não sei ainda o que eu vou fazer, eu tenho que pesquisar, eu tenho que pensar, eu tenho que analisar, procurar se vai ter um bom goleiro disponível também, né? No mercado de transferência, porque até então não encontrei ninguém tão bom quanto ou que possa ser melhor do que o Magrão. Vamos para o jogo então? Hoje eu estou muito ansioso para pegar o Anápolis. Eles estão com o elenco até que descansado, né? Jogaram, tem poucos dias, mas estão bem descansados. É um elenco bem reduzido, é bem pequeno. Mas acho que temos a oportunidade de conseguir um bom resultado. O Bernardo vai jogar de novo, acredito eu, está com um físico legal para poder participar do jogo. É um cara que joga até um bom futebol ainda. É tido como... Ele é o artilheiro da equipe na temporada com seis gols, tem três assistências, tem uma boa média. Mas acho que a nossa equipe pode sim superar a do Anápolis e conseguir avançar para a próxima eliminatória da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. Bom, está aí, de novo, o mesmo time que enfrentou a gente. Só trocaram o atacante ou a impressão minha? Jogou o Vio, aquele mesmo, não foi? Nem lembro agora. Estou falando demais, mas é porque eu tenho que deixar vocês por dentro do que está acontecendo no meu elenco. Senão vocês vão ficar só vendo jogos, jogos, jogos e perde a graça, sério. Vocês têm que saber quem eu estou contratando, quem eu estou de olho, o que eu estou fazendo com o elenco para a temporada do ano que vem, que eu quero continuar com duas séries ativas, se assim eu puder, tiver tempo para isso, né? Com a série do Atlético Tubarão e com a série com alguma equipe no FM20 também. Se eu conseguir tempo, claro. Se não, eu vou ter que parar com a do Atlético Tubarão, mas eu estou bem empolgado com a equipe. Bom, para o Balneário, vamos ver aqui. Calmo, não se deixem amolecer. Assertivo, não se deixem amolecer. Assertivo, tenho fé. Também tenho fé. Beleza, estão todos reagindo bem. Eu acho que é uma boa fazer isso. Estou de bola. A marcação vai ser muito importante agora. O Fernando, ele tem uma boa colocação para fazer a marcação de alguns atletas e tal, mas ele força muito. Eu não sei se eu vou confiar no que ele está fazendo, mas eu acho que é uma boa confiar, sim. Os jogadores importantes que eles têm ali na frente, né? Desarmadura para os volantes também. Perna mais fraca para os volantes. Aqui, os laterais vão vir para cima. Então, pressão neles. Não, eu vou tirar a pressão deles. Só desarmadura para os laterais. Felipe Tavares, que é um zagueiro improvisado como lateral. E o Cleidson, que é um lateral realmente bem ofensivo, porém não é tão imprevisível, né? Ele é bem previsível. E vou forçar o Jefferson para a perna mais fraca. Vai rolar a bola. Nossa chance de conseguir a classificação. Será que o Tales vai fazer um bom jogo hoje? Davi não ganhou a bola, mas o Morelato ganhou. Boa. Antônio Carlos. Davi. O jogo hoje é muito importante. A gente tem que prevenir erros, hein? Senão complica. Davi. Antônio Carlos. Pode passar bem o Antônio Carlos. Para o Leilson. A bola é boa. Leilson arrancou. Olha o Leilson para fora. O time não pode ficar perdendo lances. Chute para o gol. Na partida passada, a gente perdeu muitas chances de gol. Só o Tartar meteu duas ou três bolas na trave. Davi na bola parada é bem perigoso, hein? Davi meteu. Vamos! O Davi está jogando muito. Cara, é inacreditável que esse cara está cobrando de falta esse ano. Olha isso. O Odeiro também, né? Acabou aceitando e tomou. Para mim, é como se fosse um frango. Foi uma batida lenta. De muito longe, né? Davi de novo na bola parada, hein? Botou na área. Cortou bem ali o Marcelo Silva. A bola vai ficar com o zagueirão. Edmar. Antônio Carlos. Segura a bola. Edmar. Bruno Leite já está se armando aí a equipe. Thiago Carvalho vai botar aqui embaixo. Sabia. Tartar. Tartar com a bola é perigoso. Prefiro abrir Bruno Leite. Lá na área a bola é boa. Cortou o Tavares. Davi. Abriu bem. O jogo está bem tranquilo, hein? Davi. Silva. Bruno Leite. Tocou para trás. Morelato. Tocou. Olha o toque de bola, hein? Bruno Leite! O time está vindo com força. Uma semana de treino valeu a pena, hein? Estou sentindo isso. No meio da semana, o treinador do Anápolis falou, né? Um cara de treino de 65 anos falou que ele estava sentindo muito a pressão do jogo. Tudo mais e tal. E parece que está sentindo mesmo. Antônio Carlos. Davi. Morelato. Bola boa para o Antônio Carlos. Chegou. Bola na área. Pegou bem ali o Jefferson. Passou Bruno Leite. Bola para ele. Tem bastante espaço para poder avançar. Bruno Leite. Tocou para o Leite. Ih! O som de primeira exagerou. Vamos lá. Morelato. Davi. Boa bola para o Antônio Carlos. Tem muito espaço para cruzar. Botou na área. Cortou defesa mal. Bruno Leite domina. Bruno Leite. Tartá! Um tapinha rasteiro. Sem chance para o Jefferson. Minha voz até falhou, né? Sem chance para o Jefferson. Olha isso. Bruno Leite. A bola sobrou. Olha o Tartá. Deu só um tapinha para o gol. Estou sentindo um pouco de falta aí do... Do Tales. Está jogando bem, mas está meio sumidão do ataque, né? Vou botar o Tales para jogar como falso 9 para o segundo tempo. Um amarelo para o Tartá. Beleza, vai. Intervalo de jogo. Ainda muito mais falta de bola. Menos faltas feitas. Só duas faltas feitas. O Galápolis fez 13. Classificação praticamente encaminhada, hein? Palestra assertivo. Continuem assim. Eu vou trocar aqui, taticamente. O Tales Magno vai fazer a função aí de falso 9 de apoio. Sair mais da grande área. Vamos ver se ele vai render, né? O Tartá está amarelado, mas está jogando bem. Eu acho que eu vou tirar ele do jogo de hoje. Para evitar uma expulsão aí. Silva. Bruno Leite. Qual vai ser? Tartá, né? Boa. A bola é boa. Tartá carregou. Perdeu a bola, mas recuperou. Bruno Leite. Botou na área. E o Sonco pegou o Jefferson. O Tartá está bem, mas ele está amarelado. Estou com medo. Eu vou tirar ele e vou colocar o Gustavo Hermel para jogar um pouquinho. E eu acho que é só isso aqui por enquanto. Eu não ia tirar o Tartá. Está sendo o melhor em campo, cara. Mas o medo do cartão, ele é grande. Quer saber? Eu vou deixar o Tartá em campo mesmo. Vai. Bola para o Tales Magno. Hermel. Guaraci. Vai segurar a bola mesmo, né? Está o Carvalho. Edmar. Aqui embaixo, Edmar. Meu Deus. Olha o Magrão. Pegou. Oi, Edmar. Sabia que isso ia rolar, cara. É muito erro bobo. O Edmar não é um zagueiro tão técnico. Então, ele tem que rifar logo essa bola para frente. Bernardo meio apagadão no jogo. Fica aqui o negócio antes. Acabou mudando o jogador. E eu não alterei o cheiro de marcação para eles. Bernardo Bola vem na área perigosa. Magrão. Fiz um bom reflexo ali agora, hein? Bom, vai acabar a partida. Falta 20 segundinhos para poder acabar. João Victor. Boa bola para o Gustavo Hermel. Meio apagadão. Desde que entrou. Arrancou. Não deu para cruzar. Bernardo tocou lá na frente. Wilker. Clebson. Acabou o jogo. Avançamos na próxima fase. Maravilhosamente bem jogando em casa. 3 a 0. Cara, maravilhoso esse resultado. Vamos elogiar aqui. O Thales hoje não foi bem, de verdade. Enfim, foi um bom trabalho. O time trabalhou bem coletivamente. Valeu o esforço. O segundo tempo foi bem ruim. Mas deu para jogar, sim. Deu para fazer um bom trabalho, sim. Bom, quais equipes agora avançaram para a próxima fase? Vamos ver aqui. Por esse lado aqui. Dá para ver por aqui? Eu acho que não, né? Vamos ver por aqui, então. Já estava meio que marcado na Série D. Olha só. O Atlético de Tubarão avançou. O Bragantino avançou. O Brusque avançou. O Floresta avançou. Mas o Manaus quase conseguiu avançar. Então não avançou, né? Porque o Floresta fez um... Teve um gol ali... Deixa eu ver aqui. Vitória por gols marcados fora. É, porque o Floresta conseguiu vencer por 3 a 1. Fora de casa. Em casa perdeu apenas por 2 a 0. Então... Enfim, eu não entendi. Mas tudo bem, vai. O Joinville também conseguiu avançar. O América de Pernambuco conseguiu avançar. O Madureira conseguiu... Não, perdão. O Noroeste conseguiu. Também pelos gols marcados fora. Ah, eu entendi. Quem mais fez gols fora. Não importa quantos gols levou, avança, né? Tá bom. O Quinze de Piracicaba também avançou em cima do Operário. O Pelotas avançou em cima do Mirassol. Coruripe avançou em cima da Portuguesa do Rio. Caramba, hein? Rio Branco de São Paulo avançou em cima do Aldaxi de São Paulo. River do Piauí avançou em cima do Aimoré. Bahia de Feira conseguiu avançar em cima do Santa Cruz. Santa Cruz de Natal, tá? O Linense de São Paulo passou do São Caetano, cara. Venceu os dois jogos. Primeiro por 1x0 em casa e depois fora de casa por 3x1, mano. Incrível, né? E aí o Itabaiana avançou em cima do Vila Nova de Minas Gerais. Mesmo perdendo fora de casa, porque fez mais gols e conseguiu a classificação. Vamos pegar então na próxima rodada, nas oitavas de final, a equipe do Floresta. Do Ceará, não é isso? Deixa eu ver como é que tá esse time aqui. Ah, eles são centroavante. Dá pra gente conseguir uma boa luta nesse jogo. Ah, não são um grande time não, hein? Douglas Tomazes, conheço. Diogo lateral direito, o goleiro aí está o de Arthur. Cara, temos um elenco amplamente superior. Mas o futebol é aquilo, né? Pode dar certo ou não. Atlético do Barão recebeu um valorzinho bem simbólico pela participação na segunda fase, primeira eliminatória. Vai ser dia 8 de setembro, daqui a sete dias. Que bom. Ah, o Bruno Leite jogou bem também, fez um gol importante. Estou falando que o Bruno começou a melhorar muito o futebol dele. Eu vou dar uma chamadinha aqui no Tales, porque ele foi mal nesse último jogo. Olha, ele reagiu bem. Que bom, né? Que reagiu bem. Bom, então vai ficar assim no calendário. Vamos ter já agora o jogo contra os reservas do Havaí e depois contra o Floresta. Então contra os reservas do Havaí vai ser a equipe reserva. O Floresta vai ser fora de casa. Lá na Arena Presidente Vargas, né? Que tem um renovado terrível também. Vamos tentar superar esses problemas, né? O nosso estádio está como? Está mal. Está um pouquinho melhor, né? Então voltamos aí contra a equipe dos reservas do Havaí. Vamos tentar um bom jogo aí com o nosso time B. O Alisson vai jogar, cara? Acho que eu vou colocar o Douglas para fazer um teste com ele. Vou tirar o Alisson do time para essa partida. Acho que o Douglas pode surpreender. Tem jogado bem. Até agora são três jogos não oficiais e dois gols feitos. Acho que dá para confiar. Vamos nessa. Pois bem, finalmente dia de jogo contra o Havaí. Depois de alguns diazinhos, né? Demorou para caramba para passar aqui para mim. E é o seguinte. Eu trouxe para a equipe, por empréstimo, um rapaz chamado Patrick. Veio por empréstimo da equipe do Figueirense. Estava sem espaço por lá. Jogou até, mas estava um pouco sem espaço. Até o final de 2020. Ou seja, mais de um ano aí de empréstimo. Vai trabalhar para ser um armador recuado de apoio. Para ser banco direto, enfim, talvez aí do Lucas Morelato. Que tem jogado um bom futebol finalmente. E com isso o Daniel Costa pode perder espaço. Sair por empréstimo também. Não sei o que eu faço com o Daniel Costa. Deve ficar até o final da temporada atual. E sair aí na virada do ano, né? Por empréstimo. Ou coisa parecida para começar, para fazer uma pré-temporada por uma outra equipe aí por empréstimo. Assim como eu trouxe o Patrick. Eu estou começando a avisar aí, né? Equipes, aliás, a temporada do ano que vem. Para que a gente monte um elenco com mais um goleiro no elenco, né? Para ser aí banco do Magrão. Que colocaria o Linha como uma terceira opção. Também de um outro lado, lateral direito. Porque o Flávio, cá entre nós, não é nível para a Série C. O Edmar, o Carlos Alexandre e o Yuri não estão muito bem. Então eu estou de olho aí em mais três zagueiros. Também tem volante na jogada. Tem um ponta esquerda. Tem centroavante na jogada também. Então eu estou muito de olho nisso. Para ver o que vale a pena trazer ou não para a equipe. Eu trouxe o Patrick logo porque estava lá disponível para vir por empréstimo. O cara demonstrou interesse em vir. Veio, fica aí duas temporadas. No caso, uma temporada e pouquinha, né? Essa aqui já está quase acabando. Não vai rolar muito hoje, não. Tem um jogo importante, né? Nós estamos com uma boa fase na Copa de Santa Catarina. É continuar nessa pegada aí. O artilheiro é o Jonathan. É Jonathan. Cobrando falta. O cara é lateral e é artilheiro da competição até aqui. Será que o time B vai conseguir vencer os reservas do Havaí? A tendência é que ao longo do jogo o Daniel Costa seja substituído entre o Patrick para poder fazer a estreia e tal. E o Vinícius Pacheco pode ser que jogue como um meio de construção no lugar do João Victor. Porque eu estou treinando muito o Pacheco para virar aí um médio central de construção. Já que ele já está perdendo velocidade, agilidade, né? Já meio que para ele ia ser difícil se manter como um ponto de alto nível a longo prazo. Ah, esse que é o Gustavo Geladeira, eu pensei que fosse aquele que jogou no Flamengo. É outro Gustavo. Doideira. Capitão, hoje vai ser o Silva. O Silva? Ah, eu não falei, tá? Hoje o Tartar e o Silva estão jogando no meu time B. Porque eles estão suspensos para pegar aí, para jogar pelo Brasileirão Série D no próximo jogo. Eles pegaram aí três cartões amarelos, então não vão jogar. Estão jogando por causa disso hoje, tá? Então é por isso. E vamos ter a estreia do Douglas, que é centroavante. Chegou já tem um tempinho, está melhorando bastante a parte física. Dá para a gente tentar estrear ele. Já que o Alisson vem numa fase horrível, tanto que nem está no banco hoje. O Alisson está jogando muito mal mesmo. Balneário, palestra, assertivo, mostra-me do que são capazes. Ainda assertivo, acho que tem muito mais para dar. Vamos incentivar a equipe aí para pegar o GDV do Havaí com mais intensidade. Marcação, muito importante para a equipe. O gravante vai se mexer muito lá na frente, tem que ficar de olho nele. Só que aqui eu vou ser obrigado a discordar do Fernando. Talvez seja uma boa fazer isso aqui. Tá show. Volante, desarmidouro, perna mais fraca e os dois laterais só desarmidouro. Vambora. Estádio não tem praticamente ninguém. O jogo não é de tanta importância, né? Mas para o nosso elenco é, com certeza. Vamos lá, time. Boa, Jonathan. Lançou para a gente o João Vitor na cobrança. A bola é boa, cortou bem a defesa. E o olho de cabeça para o Flávio. João Vitor. Para o Tartar. Cruzou. Não deu muito certo. Morbeck, eu espero muito que ele faça um bom jogo hoje. Porque ele está em uma fase horrível. Preciso falar. Daniel Costa. João Vitor. Morbeck. João Vitor. Tartar. Que bola para o Jonathan. Linda jogada. Não tirou bem a defesa. Tartar de novo. Bola na área. Douglas e de cabeça nas mãos do Gledson. Gledson, ele é um bom goleiro. Deixa eu ver aqui rapidão. Ele é um bom goleiro. Bem experiente também, né? Fez um jogo pelo Havaí na temporada. Tomou dois gols e nunca mais entrou em campo. Doideira. Já vi que não vai ser fácil o negócio aqui, hein? Bom, nós para a gente. Yuri. Gabriel Morbeck. Está se livrando muito da bola. Flávio. Focou para o Tartar. Daniel Costa. João Vitor. Daniel Costa. Silva. João Vitor. Gabriel Morbeck. Botou ali para o Flávio. Quase não deu, mas chegou o Flávio. Bola na área. Douglas. Antecipou com gosto, hein, menino? Muito bom. A defesa me vacilou com força, né? Ali. Daniel Costa. Para o Morbeck. Dominou. Vem o Morbeck para dentro. Tentou bater de longe. Mano, pegou de surpresa. Que chute foi esse do Gabriel? Olha isso. O Herão também deu aquela vacilada. Mas que lance bizonho foi esse? Para o bom sentido, é claro, né? Epa. Lee. Lee que já foi decisivo em cobranças de pênalti, né? Na final do Campeonato Catarinense. Hoje é banco do Magrão, mas compreensível, na minha opinião. Mas o Lee é um grande goleiro. Eu pensei até em ver um outro goleiro para o time, para o ano que vem. Mas acho que dá para manter o Lee e o Beliato. Beliato que não vem muito bem. Mas o Lee, acho que dá para segurar ele no time para ser banco do Magrão. Ou até titular, ou então ficar revezando com o Magrão. Olha o Douglas. Boa bola para o Flávio, hein? Chegou. Bola na área. Morbeck para fora. Morbeck que vinha muito mal, mas esse gol pode dar um novo ânimo para ele, hein? Mais na sorte do que na categoria, de fato. Mas foi um gol importante para ele, com certeza. Daniel Costa. Bom, intervalo de jogo. Eu vou... Olha quanto mais... Olha quanta poste de bola em cima do time. 70% de poste de bola. Eu vou fazer uma alteração. Vou só fazer um negócio aqui. Opa, reagiram bem, hein? Que bacana. Eu vou colocar... Vamos ver essa nossa aqui, rapidão. O... O Vinícius Pacheco, ele tem jogado muito bem. A gente está trabalhando o jogo dele como construtor avançado de apoio pelo centro do campo. Acho que eu vou dar uma chance para ele por ali no lugar do João Vitor, que não está tão bem hoje. Pacheco é bom cobrando escanteios? É. Vou botar o Pacheco para jogar. Para a gente testar, para ele tentar melhorar. Não é a posição ideal para ele, mas é para ele. Vamos ver se ele vai conseguir jogar bem, né? Pelo menos. Não custa. E dá esse jogo... Dá essa experiência para o jogador, entendeu? E depois vai entrar o Patrick para ver se ele vai realmente render bem. Chegou até poucos dias, então... Nem sei se ele vai se fazer um grande jogo, mas vai ajudar. Vou pedir mais. Não foi uma boa opção. Flávio. Douglas. Flávio. Bola vem na área. Morbeck de cabeça! Tranquilo! Não está ruim, não, cara. Estou curtindo isso aqui. Deixa eu ver se eu vou tirar o Tartar, que não está bem. Pacheco vai jogar por ali aberto. Vamos ver se ele vai render de alguma forma, jogando como avançado interior. Não é a posição ideal para ele, mas ele pode fazer esse esforço. E vou tirar o Tartar. Daniel Costa vai fazer a construção. O Tartar vai sair. Vem aí o Patrick. Vai ser de uma boa alteração de momento. Jonathan na lateral. Douglas, Jonathan. Daniel Costa. Patrick. Vai dar no gol. Bateu! Pegou Gladson! Nossa Senhora! Jonathan. Morbeck tocou. Patrick! Dominou e mandou para o gol. Gostei. Olhada bem tranquila. Olha aí, ó. O Patrick tocou. O Patrick dominou e mandou. Para matar o tempo, eu vou tirar o Daniel Costa, que está cansado. Vem aí quem? Pode ser o Davi. Tranquilo. O Daniel Costa está bem, né? Não ia fazer, mas ele está muito cansado. Vai. É muito mais posse de bola. O time conseguiu trabalhar muito bem. Deu tudo certo para hoje. Quase acabando já o jogo. Silva. Bola para o Flávio. Carregou o Flávio desarmado. Davi. Patrick. Para o Davi. Silva. Patrick. Se mexendo bem, hein? Pacheco. Davi. Patrick. Acabou o jogo, Luizão. O Patrick parece que já está na equipe há muito tempo, né? Olha o toque de bola dele. Davi muito forte a bola no Baixão, no João. Então pode apitar, Luizão. Acabou. É nóis. Uma goleada de classe, de lei, em cima dos reservas do Havaí. Nossa, o time B é muito forte. Vamos lá. Palestra. Bom trabalho. Bom trabalho. E, diga-se de passagem, né? O Morbeck estava vindo muito mal. O negócio está indo embora toda hora. Mas, de repente, hoje ele resolveu jogar. Fez dois gols importantes. Deu uma assistência bacana para o gol do Patrick. Estreante da noite. O Douglas também fez gols estreantes. Foram dois estreantes hoje. Fizeram gols. O Vinícius Pacheco jogou na pôr nas posições que não é bem a dele. Por isso, não rendeu. Contra de Tubarão. Compre a expectativa. Com vitória dominante. O Douglas Estrela fez o gol. Trabalhou melhor do que o Alisson no ataque. Como é que eu vou elogiar? Porque trabalhou muito bem. Finalizou bem. Criou também muito bem. E eu estou atrás, caras, desse rapazinho aqui. O Rafael Zuc. Que é um bom zagueiro. Eu só espero que ele realmente produza uma qualidade para o ano que vem. Entendeu? Ele vai vir só... Aqui, olha. Só dia 1º de janeiro de 2020. Para ficar até o final de 2020, eu posso oferecer mais do que para isso. É jovem, ainda dá para ficar até por 2 anos aí. Oferecer um pouco menos de salário. Não precisa pagar tão caro para ele. Vai ser de rotação. Assinatura. Então, vamos ver se ele vai aceitar. Na hora. Pelo Castelo Sul, ele ganha muito menos. Podia ter oferecido muito menos, hein? Não olhei e vacilei. Menos ele não vai ter aumento, porcentagem de aumento. Beleza. Se ele vier, ele é um grande zagueiro. Olha só. Muito bom de cabeceio, desarme, marcação, passo, primeiro toque. O cara, ele poderia até ser um líbero. Mas eu vou realmente utilizá-lo como defensor com bola, né? Defensivo. Porque ele tem uma grande saída de jogo. Ele é até melhor até do que o Thiago Carvalho. Em algumas situações, é claro. O Zucci é bom, mas o Thiago Carvalho, ele é mais experiente. Então, o Zucci, vindo, Zuc, acho que é Zuc, né? Vindo para a equipe, ele vai ser banco direto do Thiago Carvalho. Porque ele é perna direita. Eu estou tentando ir atrás de mais dois zagueiros. Também defensores com bola, mas com a perna esquerda. Entendeu? Para fazer ali dupla, né? De zaga. Ou com o Thiago Carvalho. Ou com o Rafael Zuc. Bom. Já vimos tudo o que tínhamos que ver. Estou pagando uns 52 mil por ele. Dá para pagar. Eu tenho dinheiro para poder pagar esse valor. Se aceitar, ano que vem teremos uma zaga muito forte. Já que eu pretendo vender aí, né? Alguns nomes importantes da equipe. Alguns nomes, aliás, que eu não vou usar para a equipe. Vamos ver o nosso time aqui. O time principal. O time A. Só que dessa vez com o Guaracic em campo e com o Gustavo Hermel. O Alisson, para mim, perder espaço para o Douglas. Ponto. O Douglas vai ficar disponível para o time principal só. E o Alisson para o time B. Porque realmente a fase do Alisson é terrível. Eu não vou mais utilizar o Alisson esse ano. Ah, tem 11 gols. Um dos principais artilheiros. Mas ele teve uma queda de rendimento. Tão grande. Mas tão grande. Que eu acho que não vale a pena manter na equipe. Ele está muito mal de posicionamento. A nível técnico. Ele está muito mal de verdade. O time foi evoluindo com o tempo, né, galera? O Patrick jogou tão bem que eu estou quase dando uma outra chance para ele. Eu vou deixar no banco o Davi Lopes no lugar do Silva. No lugar do Tartar, eu vou puxar. O Gabriel Morbeck. Vou botar o Pacheco para ali. E vou deixar no banco o Patrick. Que pode ser quem entra ao longo do jogo, né? Por que não? Vamos passar para pegar aí o Floresta. Davi é o nosso craque. Principal artilheiro da equipe. Principal assistente da equipe. O cara é um monstro na nossa equipe. Sem dúvida. Eu trouxe o cara esperando que ele fosse isso. Ele mostrou que apesar dos 35 anos de idade, é o dono do meio campo da minha equipe do Atlético Tubarão. Sensacional. Só posso dizer isso para vocês. O cara chegou, mostrou o serviço. Vai ficar mais o ano que vem. Se não, caso não se aposente. Claro, né? Na verdade, do ano. Então, enfim. Ele deve se aposentar no final do ano que vem. Isso aí é quase certo. Aos 36 anos de idade. O Magrão, eu não sei se vai ficar ou se vai se aposentar para o ano que vem, quando virar a temporada. Porque tem contato até o final também de 2020. Assim como o Davi. São dois dinossauros que estão jogando muito bem. O Magrão não chegou ainda no potencial máximo. Não está tão bem. Mas é um líder. É o capitão. E tem mostrado que ainda tem um futebol para queimar ainda. Na minha opinião, é uma melhor fase do que Beliato, Lee. Pelo menos eu estou sentindo isso nos últimos cinco jogos que foram feitos. Vamos para o jogo. Olha aí. Vamos com uma equipe mais recuada. Era de se esperar. Mano, Davi é um monstro. O Thales teve um jogo bem ruim contra o Anápolis, né? Era o Anápolis, não era isso? Não jogou bem. Mas foi importante até no primeiro tempo. No segundo tempo a equipe caiu de produção. Mas deu para acreditar. Vamos lá. Calmo ou assertivo? Vamos botar assertivo. Calmo. Pode ser. Agora sim. Assertivo, tenho fé. Também assertivo, tenho fé. E aqui a mesma coisa. Estão ganhando confiança, motivação, estão contentes. Isso é bom. Marcação. Fernando é muito louco, né? Bota geral marcando aqui em cima. Eu vou seguir a mesma linha que eu fiz contra a outra equipe do Havaí já no caso, né? Pressão, desarme duro. Só que para os dois meias aqui eu vou tirar a marcação apertada. Volante eu vou botar, desarme duro e perna mais fraca. Os laterais apenas desarme duro. Vamos embora. Túnel. Partar hoje não vai jogar. Estava aqui, vamos ver. Temos treinado bem e tudo mais. Vamos nessa. Como é que será que vai ser esse jogo, hein? De mais criatividade. Está precisando. O primeiro tempo sem lance de jogo até aqui, hein? Faz intervalo já, nenhum lance perigoso, nada? Falando isso para a gente. Davi. Bola vem boa. Tentou, descabou se não deu. Edmar. Segura Edmar. Tocou. Thiago Carvalho. Bruno Leite. Antônio Carlos. Leilson dominou bem a bola. Tirou bem da marcação. Antônio Carlos. A pressão é inteiramente nossa. A equipe do Floresta nem tenta armar um contra-ataque. Thiago Carvalho. Ih, rapaz. Está meio estranho isso aqui, hein? Thiago Carvalho. Guaraci. Davi. Leilson. Pode ser um lance promissor, hein? Tirou bem a marcação. Pegou, Arthur. Caraca, velho. Eles estão totalmente recuados. Eu vou tentar mudar a tática. Davi. A bola vem em boa. Cortou defesa. O time não conseguiu jogar. Eu vou ter que atacar. Eu vou mudar a minha tática. Ah, é fora de casa. Dá para segurar o empate. Tudo bem, mas... Acho que a gente pode fazer mais. Vamos ver aqui. Minha primeira palestra. Não, depois eu faço. Não pode ser a primeira palestra. Vai. É... Agressivo. Não estou muito contente. Tá bom. Tática. Mas vamos ter que atacar. Morelato vai sair. Davi está bem por ali. Leilson. Nônio Carlos. Pai e tal. A diferença é que a gente tem um ritmo mais elevado quando usa essa tática. Entendeu? E o Douglas vai entrar. Achei que estava... Nossa, achei que não era o Douglas que estava no banco. Meu Deus. Vem o Douglas para o lugar do Morelato. Agora, Douglas deveria jogar aonde está o Tales? Sim. Deveria. O Douglas, ele é melhor como um avançado recuado de ataque do que o Tales Magno. Está ótimo, então. Agora a gente consegue envolver a equipe do Floresta? Agora, literalmente, atacando sem dó. Bruno Leite. Carrega a bola. Perdeu. Recuperou. Arthur. Bruno Leite. Eles estão completamente recuados. Dá até nervoso. Dá ânsia. Guaraci. Um toque meio errado, mas chegou. Bruno Leite. Guaraci. Davi. Único meia central. Bola para o Edmar. Vamos adiantar um pouquinho esse time aí, vamos? Antônio Carlos. Bola para o Leilson. Bola na área por baixo. Tales Magno perdeu! Tales. Guaraci. Preocupado com esse toque de bola. Aqui! Ah, caramba. Davi. Tales Magno domina para dentro. Tem que tocar para alguém. Vai bater para o gol no cantinho. Tales! Mandou bem, hein? Improvável. Dominou. Foi conduzindo. No cantinho. Rasteirinha. Sem chance para o goleiro. Muito bom. Boa jogada. Davi de novo. A bola vem boa. Pênalti! Vai cobrar o Davi! O Alisson deu uma segurada ali no Thiago Carvalho. Vai ter até cartão para ele. É isso mesmo? E aí? Amarulou para ele. Ele segurou o Thiago Carvalho. Davi é enzima. O jogador está jogando muito. Pode chegar a 18 gols na temporada, hein? Davi. A chance é boa. Davi! 18 gols na temporada. O cara é o nome da equipe. Sensacional. Pena que para o ano que vem vai ser mais difícil para ele, né? É realmente uma pena. Fazer rabando o jogo. Boa Guaraci! Uma grande vitória para o 2x0 fora de casa. O estádio estava muito abaixo. Estava bem ruim. O gramado estava bem ruim, né? Segundo o jogo. A gente não pode ver. Mandaram bem. Mandaram muito bem. Olha só os resultados aqui. Ou melhor, eu vou... Eu vou voltar, na verdade, já contra o... Desculpa. Contra o Floresta de novo em casa. Eu vou jogar, claro. A partida contra o Ercílio, com o time B. E quando eu for para enfrentar o Floresta, eu conto o que aconteceu, né? O detalhe foi muito importante. A gente bateu bem para o gol, fez aquele golaço. Vamos seguir aqui, então? Com o time B. Só que sem o Alisson. O Douglas que vai jogar. Beleza. O Lee vai jogar? Pode ser o Lee de novo. Então, meus amigos, dito e feito. Já enfrentei lá a equipe do Ercílio. Com o time B. E rolou uma vitória por 1x0. Por incrível que pareça. Um golzinho marcado aí pelo Gabriel Morbeck. O Flávio, se não me engano, fez o cruzamento para o Gabriel. Isso ele estava entrando na grande área. Pegou de primeira. Acertou um golaço. De fora da área, né? Acertou um chutaço. E garantimos a vitória. Ercílio que teve logo depois do segundo tempo, né? O Matheus Arense expulso. E aí que não teve chance também de conseguir empatar. Mas brigaram bastante para ter o jogo, tá? Não foi uma partida tão ruim assim, não. Não mostro meus momentos porque aqui eu teria que ficar clicando, abrindo um monte de coisa, hoje a gente tem o jogo do Floresta para ver, que é mais importante do que foi o do Ercílio, que pode nos garantir a classificação para a próxima, aliás, para as quartas de final do Campeonato Brasileiro, né? Série D. E aí estaremos, né? A dois jogos, a gente conseguiu a classificação, claro, de garantir a subida, né? Da divisão para o Brasileirão Série C, que é o foco da nossa equipe para a temporada atual. Bom, então vamos nessa aí. Espero conseguir esse título da Série D e da Galpa de Santa Catarina, claro. Mas não vai ser fácil, não. Não vai ser brincadeira, não, meus queridos. Vamos continuar nessa luta aí, vai. Vou vir ali, ó. Mesma tática, mas defensiva. Devem ficar recuando. Não sei se eu vou tentar sair no contra-ataque. Vou continuar com essa minha tática aqui. Estamos vencendo, não preciso ficar tentando atacar. Já estamos com 2x0 no placar agregado. Vamos na luta, vai. Sem muita enrolação real. Calmo, não. Assertivo. Deixa eu ver. Isso. Uma boa reação. Continua assim, continua assim. Está ótimo. Acho que o time entendeu bem o que eu estou pedindo. Marcação, vou seguir a mesma linha. Como havia feito antes. Pressão, desarme duro, tranquilo. Vou tirar daqui. Mesmo estilo de marcação que eu tinha escolhido para o jogo passado. Acho que vai dar certo. Bom, já rolou aqui a bola. Que pancada. Cada vez ele está entendendo, compreendendo melhor o que eu peço taticamente. Morelato está jogando um bom futebol a respeito da perna direita. Cara, nem é a perna 100% dele. Já acertou bem o chute, viu? O moleirão até resvalou, mas não foi o suficiente. Praticamente estamos nas quartas de final. Esse estilo de jogo, de sair jogando no lançamento, é muito complicado. Porque pode funcionar. Agora é a nossa vez, não tinha ninguém lá. Ih, vacilou a marcação! Meu Deus! Nem zagueiro saiu, nem goleiro saiu. Tudo certo. Olha aí o lance, que bizarro. O zagueirão desistiu, o goleiro não foi rápido. Cara, para mim foi mais erro do goleiro do que do zagueiro. Dois chutes, dois gols, agora me deram mais um. Vamos lá, Bruno Leite, vacilou na série de jogo. Christopher, no cantinho, magrão! Que defesa maravilhosa! Caraca, magrão foi catar essa bola lá embaixo. Também não está. Silva de cabeça. O Tartar está marcando. Tomou a bola com falta. Não vi isso não, hein? Vamos, time, vamos, time. O Tartar hoje está mal. Não está bem, vou dar uma bronca nele, porque está muito mal mesmo. Vamos lá, balneário. Palestra. Não estou muito satisfeito, não, vai. Ataca assertivo. Sei que podem melhorar. Agora, o Tartar, velho, ele está muito mal. Tem que ser agressivo com ele. Não sei nem se reagiu bem, mas, enfim. Agora com o meu campo assertivo. Pode fazer mais. Ataque, mesma coisa. Hoje, o Thales Magno fez um gol. Mas não está me convencendo muito, não, viu? Vambora. O Davi joga muita bola. Estou impressionado com ele. Sem brincadeira. Um controle. Uma... Olha só o passo que ele deu. Mas o Bruno, agora o Bruno Leite deu uma vacilada, né? Dava para ter cheiro. Era só ter corrido. Vamos lá. Gabriel, Marconi. Henrique. A bola... O jogo está bem melhor para eles hoje do que foi no estádio deles, hein? Para eles defenderam o tempo todo. O passo perigoso. O Edmar cortou mal. Meu Deus do céu. Cara, a fase do Edmar está meio sombria, viu? Cristófer. Davi. Pode ser lance de gol. Cortou de cabeça, bola. Volta no travessão. Meu Deus do céu. Que lance doido. Thiago Carvalho. Para o Davi. Nossa, Thiago Carvalho. Meu Deus do céu. Vamos lá. Antônio Carlos. Silva. Antônio Carlos. O Silva recebeu uma proposta para ir jogar no Paysandu. Era pouco mais de 300 mil reais por ele. Mas eu acabei recusando. O lance pode ser promissor. O Talismagno pulou antes, mas sofreu a falta. Caramba. Não vi pênalti, não. Vamos, Davi. Faz o seu 19º, Davi. Davi, Davi, Davi. O cara não perdeu um pênalti até hoje na temporada 19 gols. Ele é espetacular. Estou obrigado a falar. O cara é espetacular. Não dá para dizer que é só uma fase. Ele está jogando muito na CLD. Como eu ia falando, o Silva recebeu a proposta do Paysandu. Eu recusei. Tentei oferecer um contrato para ele de novo. Ele aceitou. Vai ganhar um pouco, um pouquinho, bem pouquinho a mais. Eu quero que ele se mantenha na equipe, é claro. Vou tirar o Morelato, porque apesar de estar bem, está muito cansado. Vem aí o Patrick de novo. Precisa aumentar o ritmo de jogo. O Patrick tem evoluído bem. É um cara que chegou pouco tempo. Pode ser um bom pessoa recuado. Vamos dar essa chance para ele aí também. Davi, último lance do jogo. Leilson. Para o Davi. Prende bola. Ninguém aparece. Thiago Carvalho. Bruno Leite. Virou bem para o Davi. Que bola do Bruno Leite, Davi. Carregou, botou na área. Passou por todo mundo. Tartar. Assim vai apitar, né? Tartar botou na área. Cortou. Davi. E ataque massivo. Pode apitar. Classificados para o próximo jogo, né? Para as quartas de final do Brasileirão Série D. Simplesmente quase subindo de divisão para a Série C. Vamos nessa. Vamos nessa. Palestra, calma. Bom trabalho. Tudo certo. Vamos nessa aí. Bom, grande resultado. Pegaremos o Pelotas. Meu Deus do céu. O Pelotas, cara. Logo, o Pelotas está jogando muita bola. É um desafio atrás do outro, cara. Porque pegar o Pelotas não vai ser fácil, não. Quem avançar, se classifica, cara. Então, mano. Temos que vencer o Pelotas. Aqui no calendário, olha isso aqui. O Pelotas é a única equipe da qual nós não conseguimos vencer nessa temporada atual. Rolou um empate na Série D no Grupo P. Depois perdemos no Grupo P por 2x1. Isso fora de casa. Então, temos que encarar o Pelotas de maneira bem concentrada. Porque os caras têm um elenco bom. E podem complicar a nossa vida, sim. Por que logo, Pelotas, né? Enfim, vai. Vamos ver aqui, ó. Maravilhoso. Conferência de imprensa. A defesa jogou bem. O Pelotas fez um golaço. Uma época toda incrível. 20 jogadores, tal, lá, estudo, tal. Sou um cliente convicto de convicto da cidade. Tudo certo. O Tubarão ganhou aqui 80 mil, né? Pela classificação, pela participação nas oitavas de final. Ai, meu Deus. Deixa eu te falar. Olha, o Morelato jogou muito bem. Morelato jogou muito bem. Criou, construiu muito bem. Tubarão, vamos ver aqui. Tal, tal. Tranquilo. Agora é o seguinte. Vamos ter jogo. Olha só a sequência. Reservas do Figueirense, Pelotas, Metropolitano e Pelotas de novo. Próximo episódio. Figueirense, Pelotas, Metropolitano e Pelotas. Fechou? Vamos nessa aí. Time B para pegar os reservas do Figueirense. Alisson não vai jogar de novo. Vai ser de novo aí o Douglas. Vai jogar o Daniel Costa, que está mais habituado a participar do elenco. Vou tirar o Pacheco do banco, que não vem bem. E vou deixar o Patrick no banco. Que é um cara que está merecendo as oportunidades que podem surgir para ele. Reservas. 90 minutos. Está ótimo. E o Lee no gol para o Magrão dar aquele descanso. O Magrão tem 42 anos. Vamos deixar o cara descansar um pouquinho. Vamos lá. Táticas. Eu vou ver como é que estão aqui os meus capitães. E olha bem. O Silva está aqui. Ah, não tem. Olha só, hein. Magrão, Alisson Silva e Thiago Carvalho. O time B não tem capitão sendo representado. Eu vou deixar o Carlos Alexandre. O Yuri. O goleiro Lee. E só. A sequência dos três jogadores aqui. Galera, até o próximo episódio. Fique na paz aí. Até quarta-feira. Valeu, falou. Fui. 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 E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.